Tem uma senhora de 36 anos, uma jovem senhora aqui em Jaú, enfrentando uma doença degenerativa. A gente deveria ter trazido essa reportagem ontem, aí não deu pra gente exibi-la, mas traremos hoje, agora. Ela tem uma doença que afeta a medula e pega bem o nervo que faz a vista ser interpretada pelo cérebro. E ela tem que tomar um remédio que custa 32 mil reais, parece que cada dose. No ano, são duas doses, divididos, esse remédio fica em dois semestres. A desse segundo semestre, que era pra ter chegado em agosto, nós já estamos no dia 11 de outubro, até agora não veio. E se ela fica sem esse remédio, zanga. Vai pra bandido, meu amigo, não farta nada, né? Roda aí. Faz 14 anos que Ana convive com uma doença rara e autoimune. Ela é portadora de neuromielite ótica, também conhecida como a doença de DEVIC. Esse problema acontece por causa de uma alteração na célula CD20, que ataca a medula e os nervos ópticos, comprometendo a visão e os movimentos. Na Ana, a doença afetou a medula, paralisou as pernas e reduziu a visão do olho esquerdo. Em 2003, depois de um parto cesárea da minha filha, quatro meses depois, começaram os sintomas. Uma dormência numa faixa, aqui abaixo do seio, e dores na coluna e cervical. Eu consultei um ortopedista, que me disse que meu caso era medular. Me mandou pra um neurologista, fiz uma ressonância magnética, que detectou esclerose múltipla. Fiz um tratamento em Botucatu, onde descobriu que não era esclerose múltipla, mas não sabia o que era. Então, eu fiquei mais ou menos uns dois anos sem tratamento. Fui pra Ribeirão Preto, e lá descobriu que era neuromielite óptica, síndrome de DEVIC. É uma variante da esclerose múltipla, só que mais agressiva. Lá eu fiz o tratamento por vários anos, fiz um transplante de célula-tronco, mas nada segurou os surtos da doença. Nada. Em 2009, eu tive um surto muito agressivo, desde então eu não andei mais. Dentre esses vários surtos, eu já cheguei a perder a visão, já cheguei a ficar tetraplégica, do pescoço pra baixo, já cheguei a perder todo o movimento. Conseguiu recuperar com o medicamento? Com a medicação, voltou. Para amenizar os sintomas, ela usa este medicamento. Quatro caixinhas equivalem a uma única dose, para evitar o avanço da doença. A rituximab é de alto custo, e há seis anos ela só consegue medicação, acionando a justiça. Uma dose custa em torno de 32 mil reais, e o tratamento da Ana fica por volta de 64 mil por ano. O problema é que o remédio está em falta, e não há previsão de quando será disponibilizado. Quando ela disse que estava em falta, eu perguntei se tinha previsão. Ela me disse que não estava nem em situação de compra. Foi aí que a gente fez um abaixo-assinado na internet, onde a gente conseguiu 28 mil assinaturas. Esse abaixo-assinado chega ao conhecimento do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde, do Senado Federal. Só que ninguém se manifesta. Sem o uso deste medicamento, desde o dia 1º de agosto, a Ana está sofrendo muito. Ela sente muitas dores pelo corpo, e a qualquer momento, a célula CD20, aquela que deveria permanecer inativa no organismo, pode agredir ainda mais o sistema nervoso, e atacar paralisia, como perda de visão, entre outros problemas, inclusive respiratório. Ana, qual a importância deste medicamento na sua vida? O rituximab, ele garante a minha sobrevida. Desde 2009, eu faço uso desse medicamento, e não tive mais nenhuma piora na doença. Mais uma vez, a Ana teve que recorrer à justiça para conseguir o medicamento. Pela quarta vez, pediu ajuda ao advogado, amigo da família. Segundo o advogado, a decisão da justiça é clara. O remédio deve ser fornecido à paciente. Caso não seja fornecido, a própria justiça vai poder fazer o bloqueio de bens, de valores, para que ela possa fazer a compra pelo setor privado, na drogaria, e depois fazer a comprovação nos autos. Nós apresentando esse orçamento no processo, aí a doutora, como da outra vez, ela prontamente acredita que em breve deve estar oficiando a Secretaria da Saúde para que seja fornecido a medicação. Apesar de estar numa cadeira de rodas, eu gostaria de não ter mais nenhuma perda de movimento, não ter mais nenhum problema na visão, e poder continuar enxergando e acompanhando o crescimento da minha filha.